Resultado da enquete feita aqui no meu canal, lá na aba Comunidade. Se você não participou, pausa o vídeo, tente fazer. Coloque nos comentários a resposta que você conseguiu chegar. Meu nome é Tamir, sou professora de matemática. Então já chega deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Vamos lá gente, com muita calma, muita tranquilidade. Não vamos na força da emoção. Se x menos y ao quadrado menos x mais y ao quadrado é igual a menos 20, então x vezes y é... Primeiro, vamos desenvolver esses produtos notáveis aqui. Temos a diferença de dois termos e temos a soma de dois termos. Nós podemos fazer direto, né? Fazendo assim, o quadrado primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Aqui o quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Ou podemos também fazer a distributiva. Porque vejam, aqui não é x menos y elevado ao quadrado? É. Então quer dizer que nós podemos repetir a base duas vezes. Porque quando a gente faz assim, ó, 5 ao quadrado, não é 5 vezes 5? 25? Isso. Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Podemos fazer assim. x menos y vezes x menos y ao quadrado, repetir duas vezes. E aqui a gente pode também fazer da mesma forma. Menos x mais y vezes x mais y igual a menos 20. Ótimo. Então aqui nós vamos fazer a distributiva. Todo mundo pega todo mundo. Vamos lá. x vezes x e x vezes menos y. x vezes x dá x ao quadrado. x vezes menos y menos x, y. Ótimo. Então x já multiplicou os dois termos aqui. Agora é a vez do menos y fazer o serviço. Vai multiplicar e vai multiplicar também. Menos y vezes x que vai dar menos xy. E menos y vezes menos y mais y ao quadrado. Ótimo. Já fizemos a distributiva. Agora aqui, mesma coisa. Todo mundo pega todo mundo. Só que tem que tomar cuidado com esse sinal aqui, gente. Vamos repetir esse sinal aqui. E vamos abrir o parente para a gente colocar os resultados das multiplicações aqui. E depois a gente vê o que faz com esse menos. Então vamos lá. Todo mundo pega todo mundo. x vezes x, x ao quadrado. x vezes mais y, mais xy. Agora o y vai multiplicar também. Mais y vezes mais x, mais xy. Mais y vezes mais y, mais y ao quadrado. Igual a menos 20. Este menos aqui, gente, é como se tivesse o menos 1 ali. E esse menos 1 multiplica todo mundo lá dentro. Ele vai pegar todo mundo lá dentro. Só que como é menos, nós vamos trocar o sinal de todo mundo. Certo? Beleza. Então vamos lá. x ao quadrado, devo xy, devo xy, devo 2xy, mais y ao quadrado. Vamos lá. Menos vezes mais que dá menos. Aqui também dá 2xy, né? Positivo. Com menos fica menos 2xy. E menos vezes mais, menos y ao quadrado. Igual a menos 20. Ó, que tanto de letra que deu. Não tem problema. Vamos agrupar os termos semelhantes. Tem outro x ao quadrado por aqui? Tem. Tem aqui. Então, x ao quadrado positivo menos x ao quadrado não dá nada. Dá zero. Já melhorou. Tem outro xy? Tem. Tem aqui. Mas, ó, é menos 2xy e menos 2xy, que vai dar menos 4xy. Não deu pra simplificar aqui. Tem outro y ao quadrado? Tem. Tem aqui. Então, eu tenho y ao quadrado e devo y ao quadrado? Dá nada. Igual a menos 20. E agora, gente? O que nós vamos fazer? Esse menos 4 aqui está multiplicando. Pelo método prático, passa dividindo. Então, vai ficar assim. xy igual a menos 20, dividido por menos 4. xy é igual a menos 20, dividido por menos 4, menos vezes menos dá mais. E 20 dividido por 4, que vai dar 5. Qual que é a pergunta? Então, x vezes y é igual a? Ué, xy é x vezes y, não é? Então, x vezes y é igual a 5. A nossa resposta correta é a letra D. Didi mais essa questão. Olha que legal, gente. Parecia ser difícil. Na verdade, não foi difícil nada, né? Nem trabalhoso foi. É claro que ao invés de fazer a distributiva, seria mais fácil a gente fazer pelo método direto, né? O quadrado primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Já cairia aqui, ó. E aqui também. Já cairia aqui, já trocando o sinal. Mas tá bom. E me conta, qual das duas formas que vocês fizeram ou gostaram mais? Da primeira forma, fazendo a distributiva, ou da forma fazendo direto? Me diz nos comentários. E eu espero que você tenha gostado e tenha acertado também. Caso tenha errado, fique tranquilo, fique tranquila. Que na próxima vai dar certo. Não desanime. Aprende, compartilha!